Mais pra mim de milho, gratina com queijo, gratina com queijo, pra quem gosta de queijo temos os garotos de Liverpool, os inesquecíveis, the freezoms, queijo, qual você quer, queijo cheddar ou mussarela, quem gosta de comidinha mais caseira vai gostar do maravilhoso arroz com peixe frito, da banda inglesa, churrasquinhos, arroz com peixe frito, arroz com peixe frito, salada, farofa, já serve pra mim, arroz com peixe frito, pra acompanhar tem uma saladinha deliciosa do Carioca, é do Tutu Santos, caro teu fogo e cachecolha, tira caroço da azeitona, frita a cebola na manteiga, e o pipino vou fatiar, eu vou fatiar, pra quem gosta de comida bem apimentada, aí vem ele, é um nem molho grosso, vou fazer yakisoba, pra acabar com a sua fome, pimentão, repolho, acelga e refolgo, coxão mole, refolgo, coxão mole, refolgo, coxão mole, menino, coxão mole, refolgo, coxão mole, poxão mole, poxão mole, vou preparar, coxão mole, 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 cox Cante, colmeca, com molho, choro, eu fiz e aqui soube, eu fiz e aqui soube, eu fiz e aqui soube, amendoim, amendoim, vou cortar, pronto de barro, pra quem curte uma empada, o que tem hoje? Tem uma empada carioca deliciosa saindo do forno agora com a galera do Raspa. A minha empada está assada e deixeada com palmito, frango e queijo, 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 queijo. Eu não gosto de homem, eu não gosto de homem, mas gosto de queijo.